O Hulk ganhou mais um prêmio, viu, Cirilo? Outro, ontem à noite, a gente tem algumas imagens, inclusive, quem tá no YouTube da Itatiaia, o Hulk ontem deu autógrafo para o Zico, ídolo do futebol brasileiro, principalmente do Flamengo. O Hulk esteve no hotel Copacabana Palace, que é tradicionalíssimo, né, no Rio de Janeiro. O Hulk foi premiado ontem com a personalidade do ano na categoria esporte pelo Prêmio Internacional Business Institute e pelo editorial da revista International Business e no evento, tava lá o Hulk na mesma mesa do Zico e o Zico pegou algumas camisas ali do Flamengo e pediu pro Hulk autografar. O Hulk e o Zico estiveram presentes e o Luva de Pedreiro também tava lá, viu? É uma grande figura também, tá sempre lá. Mas essas imagens que a gente tá vendo aí é do Gledson, Paraíba, né? O Gledson que é o fotógrafo ali, o auxiliar do Hulk, sempre presente com ele. Agora, além de ganhar o prêmio, esse aí é outro, né? Dá autógrafo pro Zico, né? Simplesmente, né? Mas aí tem uma coisa que é bem irônica, né? É o Hulk dando autógrafo na camisa do Flamengo. Pega a boca, os caras vão achar ruim, o povo do Twitter aí, o povo da vida ruim lá no Twitter. Mas só que eu não sei do Atlético, vai ter torcedor. Pô, meu Hulk tá autografando a camisa do Flamengo. É porque o Twitter é a rede social da problematização, né? Mas é que isso mostra o tamanho que tem o Zico, que sempre teve, né? A humildade que sempre teve o Zico, né? O quanto o Zico, além de ter sido espetacular jogando bola, é fora do campo. E o quanto o Hulk significa, mano. Porque o Zico pediu ao Hulk pra autografar uma camisa do Flamengo. Agora, se de um lado o Claudinho pode brincar, né? Que o torcedor do Atlético vai achar ruim, que tá dando autógrafo. E a torcida do Flamengo? Que o Hulk tá lá, assinando na camisa do Flamengo. E aí? Cirilo, eu só joguei essa pro alto, deixa o Twitter aí. Mas são dois jogadores acima do bem e do mal, né? O Zico, eu tenho uma imagem muito forte do Zico. Na despedida do Roberto Dinamite do futebol, o Zico vestiu a camisa do Flamengo pra jogar ao lado do Roberto Dinamite. Então, sabe? O Roberto Dinamite era outro. O Hulk é isso. O Hulk é um cara acima do bem e do mal, né? Acima da rivalidade. O Hulk viveu aqui um cenário de dois anos do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. E o Hulk, você nunca viu o Hulk cometer nenhum tipo de desrespeito. Não, e tem N vídeos aí. O Hulk autografando camisa de menino do Cruzeiro, torcedor do Cruzeiro, abraçando cruzeirense. São vários e vários. A gente tem jogadores que eles são acima do bem e do mal. Assim como o Alex do Cruzeiro, o Dida, Tafarel, Marques, né? São jogadores que estão acima do bem e do mal, né? Mas daí, ô Simões, daí mostra a importância de que a rivalidade, ela tem que existir. Ela é muito legal. Mas para o profissional ter a capacidade de tramitar nisso, né? Até onde vai uma brincadeira, até onde vai uma zoeira, até onde vai... Eu acho que vai primeiro na autoestima e segundo na capacidade do cara, né? O Hulk não precisa ficar fazendo joguinho de torcida para ser ídolo. Ele tem capacidade para ser pelo trabalho dele. Às vezes o cara não tem e aí ele quer fazer palhaçadinha para poder agradar o torcedor e tentar conquistar um espaço, né? Quem tem a capacidade própria... E olha o que a gente está falando. A gente está falando de Zico, de Roberto Dinamite, de Hulk, de Alex, de Dida, de Tafarel. Esses caras precisam ficar fazendo graça para a torcida para ser ídolo de algum clube? Não precisam. Mostra em campo, né? O nível é outro. Exato.